O que é Isabela? É gostoso, é gostoso chocolate. É? É. Da onde que é esse chocolate? É ladangola. Hum, é o que que você falou, esse chocolate? Ladangola. Mó delicioso? É, mó delicioso. Mó o que? Mó delicioso. Olha aqui pra mim. Fala pra tia dele o que que é esse chocolate. Mó delicioso. Mó delicioso? Eu quero te dar uma foto. Então dá um sorriso. Ei, que linda.